Salve amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para conversar sobre mais uma leitura que nós estamos realizando no ano de 2023 que é a famosa Bíblia Sagrada, isto mesmo, essa edição Shed, uma Bíblia que eu gosto bastante que tem ao todo 1.978 páginas Este, nos últimos 10 anos, considerando desde 2013 até 2023, é o quarto ano bíblico que eu realizo e gente, devido a grande demanda de leituras que eu faço durante o ano provavelmente é a última vez que eu vou ler a Bíblia por completo depois eu vou começar a ler os livros com um pouco mais de profundidade mas eu não tenho mais a pretensão de completar a leitura de 1.978 páginas em um ano eu que uso uma régua para fazer essa leitura e no momento eu estou lendo os Salmos, que é um livro que eu gosto bastante, os Salmos de Davi eu estou exatamente no Salmos de número 68 como eu vou fazendo a leitura do Salmos, que é a terceira coluna da minha régua e na segunda coluna da minha régua eu estou lendo os números que são os censos das tribos de Israel na época de Moisés então é isto, a gente lê com grande constância, estuda sistematicamente a Bíblia Sagrada é um livro que eu gosto bastante, algumas partes eu gosto mais, outras eu gosto menos Salmos eu gosto bastante, antes de Salmos eu li Jó, que é uma leitura um pouco mais pesada um pouco mais arrastada o Antigo Testamento, sobretudo a Torá ou Pentateuco o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio também e vocês sabem que aqui no canal eu tenho uma playlist sobre o Oriente Médio em que eu conto historicamente e religiosamente também os fatos que aconteceram nesse contexto o Novo Testamento já foi lido, composto no caso da Bíblia Shed por 27 livros e agora tem os 39 livros do Velho Testamento levando em consideração que eu fiz a primeira leitura do ano bíblico Bíblia Shed em 2013 se eu levar em consideração que eu fiz em 2016, 2018 e agora eu vou concluir em 2023 até onde eu tinha marcado, eu já tinha lido 6.859 páginas nessas quatro leituras conjuntas mas, no momento eu li 1.077 páginas praticamente 54% das 1.978 páginas quer dizer, há um longo trabalho pela frente até a gente terminar eu gosto da linguagem da Bíblia Shed dos comentários é uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia simples das análises, tanto as religiosas quanto a histórica ou atlas o dicionário que existe no final na parte dos atêndices então é uma Bíblia que eu gosto bastante bem, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a Bíblia acho que todo mundo conhece essa leitura, esse livro então não vale a pena nem fazer uma leitura de algum trecho porque é uma leitura universal e conhecida bem, eu vou ficando por aqui em mais esse vídeo que eu resolvi fazer cotidiano de professor mais sobre as leituras que eu estou realizando no ano de 2023 um grande abraço eu espero vê-los oportunamente em uma nova um novo vídeo, é claro eu ia falar uma nova edição do seu Jornal do Más em um novo vídeo sobre cotidiano de professor até lá gente, fiquem bem, tudo de bom tchau